El Cid recebeu um buff singelo essa semana e nesse vídeo gostaria de comentar e apresentar algumas gameplays do El Cid no top rank, né, rank lendário aqui no servidor chinês. Então sejam todos bem-vindos a mais do canal e bora lá. Bater um papo aí sobre esse DPS, eu procurei em dois servidores, o meu 57, né, que é um servidor mais flopado e tal, né, que é aqueles servidores que lançam depois. E eu tenho o servidor 1, que é o servidor mais antigo, mais peitinho e tal, que eu também procurei no meu servidor 57, ele não está muito bem requisitado aqui. Eu encontrei umas 15 replays e somente um, que é o que eu vou compartilhar aqui com a Júnior e com vocês primeiro, que eu encontrei o El Cid, porém lá no servidor 1 eu consegui encontrar 5 replays, porque a galera bloqueia, né, as replays. E dessas 5 tinham 3 jogadores utilizando o El Cid, já tem uma semana que ele foi lançado, então lá no servidor chinês, se a gente pegar essa média lá do servidor 1, ele está até bem requisitado lá. No meu servidor que é mais flopado, menos jogadores peitinho e tal, ele está mais flopadinho aqui também. Mas vamos conferir agora um pouquinho da sua play, para vocês avaliarem aí como que está aí o desempenho dele, as builds que estão sendo utilizadas aqui também, para vocês verificarem se vão querer pegar ele, se vão pegar o amor divino, se vão esquipar os dois e quando o El Cid for chegar, né, no servidor global, é provavelmente a gente já tem um anúncio do próximo personagem, que, né, a gente tem especulação que seja um SSX, por quê? As especulações eram para que viesse agora no lugar do El Cid, o El Cid furou a fila dele aí, o Alcard furou a fila do Alone. Então o primeiro replay aqui é a 29, então essa é uma replay que utiliza a June, lembrando que o buff que ele teve foi, agora tem que acertar ele 5 vezes, independente da quantidade de Riggs. Vai ter uma replay que eu vou mostrar isso mais efetivo, com June é meio estranho, né? Mas pelo menos com June dá para vocês verem aqui um pouquinho da build, tá galera? Que aí depois tem que mudar de servidor. Então ele deu ataque, estacou 4 aqui, né, porque o ataque básico é nível 5. Então ativou ali o Shiryu, uma buildzinha de Camus também, mas o inimigo aqui embaixo não tem o Tanatão, né? Então o Camus meio que vai dar uma flopada, não, porque tem um Shura, né? Aqui eles estão usando muito mais o Shura Divino do que o El Cid, por exemplo, tá? Pelo menos no meu servidor, o 57, o 1, eles estão usando mais o El Cid do que o Shura Divino. Já dá um contraste bem grande, né, quando a gente vê de servidor para servidor. Normalmente a roda da 1 do El Cid é essa flopada mesmo, tá? A menos que você utilize o Shum MN ou Maioros, vai ser flopado. Não encontrei nenhuma replay aqui com o Shura, o El Cid, melhor dizendo, atacando ali, ó. Ele quase eliminou o Shura, só que ele tava com os seus stacks, né, de espada. Então ele não levou o Hit Kill. Então ele tinha levado o Hit Kill, tá? O Shura Divino. Então ele causou muito dano mesmo. Só que infelizmente ele não eliminou para causar mais dano ainda, né? Quando ele elimina o inimigo, causa muito mais dano. E ele nem tava full stackado, né? Ele, por enquanto, tá com oito espadas aqui. Agora ele já vai ficar full stackado. E eu estava comentando que eu não encontrei nenhuma replay dele com o Shum MN ou Aioros. Então todos os El Cid aqui é monoturno, sem dependência desses outros personagens, né? Igual aqui, ó. Não foi banido o Shum, né? Porque o Shum tá disponível aqui. Na build de baixo. Então o Aphrodite deu rebento ali. E aí ele vai chegar na próxima rodada. Vai sobreviver. E aí ele já elimina aqui. Já elimina o outro ali. Depois fica bugado aqui, né? A corrente do Shum. O Shum faleceu e parece que conta como um único ataque e não anula nenhum efeito. E ele não foi contabilizado o dano dele no Shuri Divino. Então aqui os dados dele vão ficar inferiores, né? Mas a gente vê aqui que o Thanatos foi soberano no dano. O Aphrodite Divino, que é um dos principais DPS absurdo hoje no game, deu aí 6% a mais do que o El Cid. Não ficou tão longe. Sendo que o El Cid ainda perdeu o dano do Shum no finalzinho, né? Porque atacou várias vezes o Shum Divino. Quer dizer, o El Cid atacou a corrente do Shum Divino. E aí não contabilizou esse dano. Ah, nem mais o Aphrodite também causou dano na corrente do Shum. Também, né? A gente sabe que causa dano aí em geral. Só queria dizer que nesse último ataque o El Cid perdeu aí a sua contagem também. Devido a essa programação que eles fizeram no ataque do El Cid. Eliminando o Shum, ainda permanece a corrente até que a ação do El Cid vai embora, né? Mas no geral, causou um dano aqui bem legal, né? 229 mil. Lembrando que o El Cid na rodada 1, ele deu um ataque básico. Meio que flopou, né? Se ele tivesse talvez gastado alguma energia, ele poderia ter ficado bem mais próximo do Aphrodite. Lembrando, o Aphrodite tem muito mais oportunidade de ser um top DPS por atacar vários alvos. Coisa que o El Cid não. O El Cid é mono-alvo, eliminou, que aí ele sai distribuindo ataque em vários alvos. E no seu segundo ataque, que ele foi lá no Shuri Divino, só foi no Shuri Divino. Então, ele não atacou tantos inimigos assim. Então, defendendo um pouquinho o El Cid assim, não que ele fosse melhor do Aphrodite. Bem longe disso, tá? Mas o El Cid, ele tá bem legal, embora que com essa Copa de June, meio que você anula aquela proteção dele, que ele aplica, né? Que é uma proteção que tá melhor do que o do Shuri Divino, inclusive. Deixa eu mudar aqui o servidor pra gente ver as outras replays. Essa aqui é uma outra build também que eu vejo a galera utilizando regularmente, que é utilizar o Shion. Então, pra quem já tá acostumado aí com o Shion e o Shuri Divino, o escudo do Shuri Divino não apaga até que o escudo do Shion vai primeiro. Então, eles tão utilizando isso aqui no El Cid. Lembrando que ao contrário do escudo do Shuri Divino, o escudo do El Cid, ele some no final da rodada e ele não aplica mais a partir da rodada 3, né? Que ele troca o escudo por aumento de dano crescente também. Então, ele já aplicou aqui o escudinho. Lembrando que o El Cid, ele tem que tomar dano e tá? Pra ele ativar ali, ou atacar, né? Pra ativar o seu escudo. Então, não sei se seria tão necessário assim, né? Lembrando que eu estou gravando esse vídeo no primeiro dia de buff do El Cid. Então, talvez eles podem estar utilizando alguma misplay. Não sei se essa seria a melhor jogada aí pra utilizar do El Cid. Estão utilizando sempre aí com o Aphrodite também. Mas nunca ele como um único DPS normal, né? A gente tem que levar aí 2 ou 3 DPS normalmente. Eu ainda não encontrei ele em build retranca também, que eu adoraria verificar também. Então, ali já dá um regaço ali o cano do inimigo. Os vários inimigos já foram eliminados. E não tem muito o que fazer, né? Praticamente, o time do El Cid já venceu ali, ó. Aí acabou o escudo do Xion. E agora que tá contando o escudo do El Cid. Então, só pra mostrar mesmo essa interação. Mas o El Cid não fez nada, porque no momento que ele iria jogar, o inimigo meio que desistiu. E a gente vê também um padrão aqui, que o El Cid, ele começa a jogar a partir da Roda da 2. Então, a Roda da 1 dele, ele é muito lento. Lembra aí muitas vezes o cano, né? Às vezes o cano, nem todas as builds que a gente utiliza, ele é tão agressivo assim. Às vezes a gente utiliza ele pra dar ataque básico, pra gerar energia. É um alone que não consegue ficar também possuído na Roda da 1. Ele vai lembrar mais ou menos esse tipo de personagem. Claro que se ele tivesse aí um Xion MM ou um Ioros, poderia ser muito mais interessante. Usasse o ataque básico e depois a skill 2. Mas meio que já vai preparando o personagem para a sua Roda da 2. Ele realmente começa a jogar nas builds aqui apresentada a partir da Roda da 2. Então, essa luta aqui foi muito rápida. Não deu nem pra ver o potencial aí do que ele poderia ter esse El Cid, né? Então, vamos contra o cara do Final Fantasy 15 aqui. Então, tem um El Cid aqui e esse aqui, na Rodada 2, se não me engano, o Thanatos vai utilizar a skill 2 dele no El Cid. Aí vocês vão reparar a eficiência do escudo dele, que atualmente é bem pontual, mas que dependendo da situação, né? Principalmente o Thanatos, que é um personagem aí top game. O próprio Milo da Exclamação de Atena foi fortalecido contra esse tipo de inimigos também. Então, novamente, o Xion com o El Cid, tá? Não que o Xion tenha que ficar utilizando o combinho com o El Cid também, beleza? Mas já anulou ali. Então, aqui tá com a Sasha. Ele é muito bom com a Sasha, por causa que ele tá dando contra-ataque. Já usou seu skill 1. Ele não estacou tanto assim, né? Na sua Rodada 1, então o dano dele foi mais flopadinho. Porque ele tem que estacar os ataques, né? Agora ele já tá com 5. Já travou aqui o escudo, né? Pra ele começar a tankar melhor. Não vai tomar o dano no Thanatos. É, tomou, mentira. E beleza. Lembrando que ele tava com o buff quando fica essa aura em volta dele. É que ele teve buff de resistência de dano e tal. E aumento de custo de energia, né? Aí a Sasha deu a imortalidade pra ele. Ele já tá full stack na Rodada 2. Full stack na Rodada 2, tá? Então o dano máximo dele já vai ser aqui. Então vamos visualizar aqui o dano dele. Aqui, ó. O Thanatos, deixa eu ver. Usou aqui também um tanto de zero. E aí deu contra-ataque ainda. Então esse... Só que ele deu, infelizmente, ataque básico, né? Que não tinha energia. Porque a Marechal acabou com as energias dele. Né? Fazendo o Flagelo gastar as energias dele, melhor dizendo. Aí o Thanatos dá o ataque em área novamente. Atena... Deu boa ali. Executou. Atena Dual Seed executou também. Só que aqui, aquele lance, né? Parece que ele vai ser tipo o Sukiô. Eu acho que ele só vai dar tipo 3 hits depois ele vai falecer. Porque vai ser contabilizado ali o dano da... Vai ser retirado da imortalidade. Ah, não. Ele só deu ataque... Ou... Não, mentira. Ele só deu ataque básico e desistiu. Então ele não fez novamente muita coisa. Porque esse El Seed, ele praticamente só deu ataque básico nas lutas inteiras. Ele poderia ter dado aí a skill 2 dele na rodada 2. E na rodada 1 ele deu. Só que aí foi isso, né? 157.000 deve ter batido aqui um 100k na rodada 1. Mas na rodada 2 o Flagelo roubou as energias dele e ele desistiu na rodada 3. E vamos pra última luta aqui do El Seed. Não é uma luta tão legal aqui. Essa última luta, infelizmente... As lutas que eu apresentei aqui do El Seed foram replays que não ficaram favoráveis pra ele, infelizmente. Mas não quer dizer que o personagem é ruim, tá? É só que no momento aqui as builds não foram tão ok assim, né? As builds que o El Seed venceu... Meio que ele nem jogou, né? Igual a da luta lá do Xion que tava em cima com ele. E aí na hora que ele foi dar ataque o cara se rendeu e não deu pra ver o potencial de dano dele. Mas aqui mostrando aí como ele pode levar um hit kill aí também, né? Porque aqui o cara já vai eliminar com o Shuro Divino. Aí ela tancou. E o Shura fazendo ele tacar bastante, mas já acabou com o escudo dele. E aí o Shura eliminou todo mundo. Então, essa vida aí de uma build de Death Toe, né? Ao meme que virou meta. E galera, o que eu posso dizer pra vocês referente ao El Seed? E apresentando esse buff. Eu vou procurar mais gameplays dele, né? Não encontrei nenhuma gameplay dele com Ayolos. Não encontrei nenhuma gameplay dele com o Shun MM pra ver ele mais ofensivo. Tá? Esse vídeo aqui é o que eu consegui encontrar pra apresentar o buff do El Seed pra vocês verem em gameplay. Como que já tá funcionando. Tá legal. Funciona aí principalmente contra Milo da Exclamação, Thanatos, né? Então, aquela estratégia que a gente utiliza, né? Pra acabar com o escudo do Shun, não vai funcionar com o El Seed. Porque ele vai tancar por ataque e não por quantidade de Hicks feito. Então, não são todos os personagens que vão fazer isso ser uma vantagem também, né? Igual o Kanon vai acabar com o escudo dele. Da mesma forma, né? O Hypnos acabaria com o escudo dele porque fica dando vários ataques. Então, aí vai acabar. Mas se for um único ataque com vários Hicks, aí vai ter vantagem. Não é aquela coisa UAU, beleza? Mas, pelo menos, dá uma neutralizada principalmente no Thanatos. Que o Thanatos é Ocean pra tirar o escudo do Shun Sapori. E, pelo menos, contra o El Seed não vai ser. Vou ficar... É segunda-feira, né? Vai ter o Jamiel chinês. E, aí, eu vou procurar gameplays dele. Caso eu encontre, eu trago aqui vídeo pra vocês também. Pra gente comentar umas builds mais sérias. E ver também a receptividade dele também no Jamiel chinês. Tá certo? Então, é isso, galera. Só mesmo apresentando essas replays que não refletem a eficiência do El Seed, tá? Eu vi outras gameplays dele semana passada. Onde ele tinha umas que estavam vomitando, outras não. Então, ele tá bem assim, ok, na minha avaliação. Mas, pra apresentar o buff dele, infelizmente, as replays que ele venceu, meio que... Nem deu pra ele jogar, né? Mas, esse foi um pouquinho o El Seed, beleza? É somente pra apresentar o buff dele pontual. E, vamos ver se ele vai ter uma boa adesão lá no Jamiel. Porque, pelo menos, ele está sendo jogado. E, isso quer dizer que tá tendo vitórias com ele também. Porque, se ele não tivesse vitórias, nem gravar, eu tava conseguindo gravar. Igual foi o Kaiser, por exemplo, um Asmita, que nem aparecia. É porque, se estão utilizando... Mesmo que essas replays foram meio fraquinhas, é porque quem está utilizando está vencendo com o El Seed. Beleza? E, se vocês não viram eu testando ele nos Duéros Sagrados, como ele tá mitando nos Duéros Sagrados... Dá uma colada lá, né? E, só faltou aquela oportunidade que eu fiz nos Duéros Sagrados, acontecer aqui nos Duéros Galácticos. Mas, né? A galera não tá deixando ele jogar. Um falta energia, o outro existe ainda ele atacar. Então, ficou meio estranho aqui, essas apresentações. Mas, é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho